Chega de saudade A realidade é que Sem ir lá não apaga uma beleza É só tristeza e alegoria Que não sabe de mim, não sabe de mim, não sabe Parei ser a boca se era a boca Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos com a nada doar Do que os beijinhos que eu tavei na sua conta O dedo dos dedos da missão Os abraços são de ser filhos e abraços Ao pé pago assim, colado assim, cantado assim Abraços e beijinhos e carinhas O dedo dos dedos da missão 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 Ou o dedo dos dedos da missão O dedo dos dedos da missão Deus bateu temaboroses Nós chamamos hoje